Fala nerds, tô de volta! E pessoal, se liga, eu tava aqui pensando e acabei lembrando de uma coisa. Uma cena específica do filme Thor Ragnarok que envolve a Hela, a deusa da morte, e o poderoso martelo do Thor, Mjolnir. Você sabia que na verdade aquele martelo era da Hela e não do Thor? E que também na verdade ele foi feito pra Hela e não pra ele? Pois é. Bom, então já se inscreve no canal aqui embaixo porque temos vídeos aqui todos os dias e bora conferir isso. No filme Thor Ragnarok vemos a Hela quebrando a obra na cúpula em Asgard para revelar as pinturas da época em que ela e Odin fizeram uma missão para conquistar os reinos. A pintura mostra a Hela segurando Mjolnir ao lado de Odin. A Hela também diz que essa conquista aconteceu muito antes de Thor e Loki, caso contrário eles se lembrariam da sua irmã. O que acontece é que o Odin, o pai de todos, tem milhares de anos. Em algum tempo ele acabou prendendo a Hela e banindo ela de Asgard. E posteriormente, a alguns milhares de anos, acabou nascendo aí o Thor e o Loki. Por isso então que o Thor e o Loki não conheceram a Hela, porque quando eles nasceram ela já estava aprisionada. Nos quadrinhos, há muito tempo atrás, Asgard foi ameaçada por uma entidade cósmica conhecida como Deus Tempestade. Odin então batalhou contra essa entidade durante vários dias, até no final que ele conseguiu aprisionar essa entidade dentro de um pedaço de Minérioro. Quando o Thor completou oito anos de idade, Odin pegou ele e o levou para o mundo dos anões. Onde pediu para que os anões forjassem o poderoso Mjolnir. Odin então pegou aquele metauru que ele tinha, que ele aprisionou o Deus Tempestade dentro dele e deu para os anões forjarem o martelo. E assim que o martelo foi criado. E também manteve todos os poderes do Deus Tempestade selado dentro dele. Porém, apesar de todo o treino físico, apenas quando o Thor completou 16 anos, foi que ele entendeu o que ele realmente necessitava para empunhar o poderoso martelo do Thor que o pai dele deu para ele. Que era um coração puro. O que é o seu? Alguém mais? Mas então a questão aqui é o seguinte, como é que a gente viu naquelas pinturas a Hela segurando o martelo do Thor antes mesmo do Thor desistir, se o martelo foi feito para ele? Por que antes dele nascer ela já empunhava o martelo? E também, se ela é uma entidade maligna do mal, a deusa da morte, como é que ela consegue segurar e empunhar o martelo do Thor se ela não é digna? Nessas imagens a gente vê claramente que ela também podia erguer e usar os seus poderes. A minha teoria é que a Hela podia usar o martelo, pois ele ainda não estava com o encantamento de Odin. A gente sabe que Odin lançou o encantamento no martelo dizendo o seguinte, Todo aquele que detém este martelo e se ele for digno, deverá então possuir os poderes de Thor. Aquele que empunhar este martelo, se for digno, terá então o poder de Thor. Logo, para possuir o poder de Thor e também para Odin se referir ao Thor, ele tinha que estar vivo. Mas quando a Hela estava em Asgard, o Thor ainda não era nascido, então o encantamento não foi colocado logo quando o martelo foi criado. No universo cinematográfico da Marvel, o Odin só foi colocar o encantamento do digno no martelo do Thor, quando o Thor cometeu vários erros graves por causa da sua inexperiência e arrogância. Eu agora tomo de você o seu poder, em nome do meu pai, e do pai dele, eu, Odin, pai de todos, amo você! Até aquele momento em que Odin banha o Thor para a terra e também coloca o encantamento no martelo, praticamente eu acho que qualquer Asgardiano conseguiria levantar o martelo, já que ele não tinha nenhum encantamento. Mas depois que Odin realmente coloca, cara, o encantamento no martelo do Thor, aquele encantamento que só quem for digno poderá levantá-lo, aí já é outra história. Então nos filmes, cara, pelo que a gente viu no universo cinematográfico da Marvel, o martelo foi criado primeiramente para a Hela, e só depois que ela foi banida, Odin tirou a posse do martelo dela. E isso também explicaria porque que ela conseguiu destruir o martelo do Thor tão facilmente. Como a gente viu, provavelmente a Hela foi a primeira dona do martelo. Então ela já deve saber os segredos da criação do martelo, e com isso também as suas fraquezas. E também tem teorias dizendo que ela colocou o seu próprio poder, cara, na criação do martelo. Então por isso que ela consegue destruir-o tão facilmente, já que uma boa parte do poder dela foi usado na criação do martelo, então é só ela manipular e pum, quebra o martelo. Isso não é possível. Sim, pode ser que simplesmente a Hela utilizou o seu grande poder, e que ela é muito poderosa, e destruiu o martelo desse jeito. Mas cara, nos quadrinhos, diversas outras entidades cósmicas mais poderosas que a Hela já tentaram destruir o martelo e não conseguiram nem arranhar o martelo. Então por que a Hela conseguiu? Na minha opinião, ou ela conhecia os segredos da criação do martelo, como ela foi a primeira dona, ou então também ela utilizou alguma parcela do seu próprio poder pra ajudar a criar o martelo. E por isso então que ela consegue destruí-lo tão facilmente. Mas é isso aí, gostaram do vídeo? Então ó, faz o seguinte, comenta aqui embaixo mais dúvidas e teorias que eu posso vir aqui, cara, responder tudo pra vocês e explicar tudinho, beleza? Não se esquece de deixar o like aqui embaixo porque vai ajudar demais, e também de se inscrever aqui embaixo, cara, no botãozinho vermelho, porque temos vídeos no canal todos os dias pra vocês e tenho certeza que vocês vão se amarrar. É isso aí, nerd, tamo junto, até amanhã e fui!